Item de número 8, processo número 485000040042014, resultado da segunda etapa da audiência pública número 57 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de simplificação da análise e de estudos de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs. Relator, diretor José Jurosa, para este item há pedido de sustentação oral. Bom, inicialmente, eu gostaria de fazer algumas colocações. Tendo em vista que essa audiência pública, inicialmente, foi aberta lá em 2014, tinha o objetivo de simplificação e também de uma alteração na questão da verificação e apuração da geração por parte das PCHs. Esse segundo ponto foi abandonado quando nós decidimos pela reabertura da audiência pública, naquele voto lá eu expliquei o porquê que nós havíamos abandonado aquela ideia, tendo em vista o entendimento que não era pertinente. Aí avançamos com a questão da simplificação e de uma forma bastante diferente do que tinha sido proposto lá inicialmente. E esse, sim, foi o motivo de nós fazermos essa reabertura dessa audiência pública. E como esse tema é complementar ao que o doutor André relatou, que, no caso dele, inventários daqui são já a análise dos projetos ou das propostas de aproveitamento, eu acho que é importante eu já fazer um agradecimento especial aos servidores da SCG, inicialmente na pessoa do doutor Elvio, que é o superintendente que conduz tão brilhantemente esse processo, do Felipe Dib, do Jorge Caetano, do Henrique Vasconcelos, Renato Marques, o Rodrigo Coelho, o Ulisses Oliveira, a Ludmilla, e também a Cátia, embora ela tenha trabalhado mais afeta as garantias, mas a garantia eu também necessito delas dentro desse processo. Então, a toda a equipe e, principalmente, as associações que nos ajudaram bastante com propostas bastante interessantes e inovadoras. Passo, então, à leitura do relatório e vou fazer uma retificação do relatório, que ficou faltando um item aqui, mas eu vou lê-lo sem ele estar aqui. Em 12 de 5 de 2015, a diretoria colegiada decidiu pela reabertura na audiência pública número 57 de 2014, por intercâmbio documental, no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015, com a sessão presencial em 10 de junho de 2015. Em 22 de maio de 2015, foi realizada reunião técnica com a ABRA-PCH, em Curitiba. Iniciamos por lá. Em 3 de junho de 2015, foi realizada reunião técnica com a BRAGEL, aqui na sede da Associação em Brasília. E também, nesse dia, também foi realizada reunião técnica com a PINI, também em Brasília, nessa feita na sede da ANEL. Em 10 de junho de 2015, foi realizada a sessão presencial da AP, número 57, na sede da ANEL. E essa minuta foi, de resolução, foi analisada e cancelada pela Procuradoria. É o relatório. Temos três pedidos de sustentação oral. Serão concedidos cinco minutos para cada representante. O primeiro representante, eu chamo o senhor Ivo Augusto Ponyalone, representante da Associação Brasileira de Fomento às PCHs. Então, senhores, continuando no ponto onde ainda restou alguma sugestão para apresentar, é evidente que não estaríamos nos referindo a esse tema se não fosse ele um tema importante. Quer dizer, não é à toa que a ANEL, no caso, os dois diretores relatores, estão apresentando sua momentânea rejeição a essa modalidade enquanto forma de seguro. E o doutor Peptoni apresentou decisões judiciais a esse respeito, já de segunda instância. que nos preocupa, não é verdade? Agora, nós gostaríamos de lembrar que pode ser que estejamos falhando em alguma coisa e melhor regulamentar as exigências quanto a essas cláusulas contratuais e também quanto a natureza do seguro-garantia. Quem sabe há um problema legal aí, talvez. Mas é preciso estudar, não é com mais vagar. Nós estamos falando isso porque, quando estamos aqui, estamos também pensando nas associações que, por uma razão ou por outra, nos pediram para representar os seus anseios com relação a essa questão. No caso, a Associação de Produtores de Energia de Santa Catarina nos fez um pedido especial de que mostrássemos que essa é a forma de garantia dos pequenos grupos empreendedores a quem se destina mais essa modalidade de seguro e as PCHs também. E nós estamos falando hoje, entre os 413 projetos existentes, hoje garantidos na ANEL, 80% deles estão lastreados nessa modalidade de seguro. E vamos levar em consideração que esse percentual deve ser muito maior ainda nos contratos que a União e os Estados fazem com seus fornecedores atendendo a Lei 8666, de 93, que também utiliza e permite o seguro-garantia. O que estará acontecendo, então, que nós não conseguimos, ou nos pôr no lugar da ANEL, porque temos que nos pôr, não conseguimos executar a garantia em sendo ANEL, se os Estados e a União, há mais de 22 anos, usam essa modalidade na Lei 8666, que é a nossa Lei Mãe das licitações. É preciso estudar com cuidado. Como disse o Lenz, nós estamos aqui à disposição, mais do que à disposição, estamos ativos até o dia 20, temos o compromisso de promover um encontro com a SUSEP e com as Federações de Seguradores. Eu queria chamar vocês a atenção desse quadro azul aqui embaixo. Se nós vermos o que hoje representa um seguro-garantia dentro desses 413 projetos da ANEL, com uma taxa de 1%, isso está perto dos 100 milhões de reais. A fiança bancária, 11 milhões, a calção, 13 milhões. Se nós partirmos para a eliminação da... Oh, rapaz, está aqui, esse aqui é o melhor. Com o fim do seguro-garantia, esse aqui que é, com o fim do seguro-garantia, nós hoje estaríamos deixando de imobilizar 1 milhão, que é a imobilização do custo seguro-garantia, para imobilizar quase 52 milhões com a fiança bancária e 100 milhões com a calção. E títulos a dívida pública, na cotação atual, 9,3 milhões. Então, são 100 milhões a mais nos custos desses projetos. Então, a nossa sugestão é que busquemos, junto com a SUSEP, que é a agência reguladora dessa área, com o anel e as seguradoras, num período de 90 dias, a redação de uma cláusula de execução especial para inventários, projetos básicos e outorgas, que seria inserida como anexo na nova resolução como norma. Essa é a nossa sugestão. Muito obrigado. Só queria lembrar a todos desse gráfico e desse material que temos entregue para todos os senhores. Esse gráfico é inédito. Depois gostaria que, se fosse possível, fosse mostrado. Ele mostra o resultado dos leilões desde 2008, doutor Hebe. Quer dizer, se a ANEL necessita zelar pelo equilíbrio do setor, ela precisa averiguar o que está acontecendo com esses leilões. e a garantia física e os projetos IPCHs e inventários podem dar uma ajuda muito grande para nós superarmos esse desequilíbrio atual. Muito obrigado. A segunda sustentação será feita pelo senhor Cláudio Mesquita, representante da Econel Engenharia. Bom dia a todos. Eu represento aqui a Galvão Energia, nesse caso. A Galvão Energia é titular diversos projetos básicos de IPCHs, dentre os quais as IPCHs Peixe Alto C e Foz do Paraíso. Minha apresentação é sobre um ponto específico da proposta de resolução, seguro-garantia. É necessário um breve histórico dos empreendimentos, aqui citados. Em 2009, o empreendedor solicitou a elaboração de projeto básico desses dois empreendimentos. O projeto básico foi executado dentro do prazo estabelecido e a NERU aceitou o projeto básico em 2011. Nesse período, havia a viabilidade econômica dos empreendimentos. A partir de 2012, o empreendimento desistiu de continuar o processo, porém, foi renovando as garantias sucessivamente. Já em 2013, com a decisão da diretoria da ANEL na 24ª reunião pública, o diretor relator da matéria solicitou à área que analisasse o pleito do empreendedor nos seguintes termos, abre aspas, entendo que o disposto na regulamentação visa garantir que o agente cumpra os prazos estipulados para apresentação do projeto básico e desse compromisso não deve ser liberado sem ônus. Entretanto, o agente, ao terminar o projeto básico, conclua que tal projeto não tem viabilidade econômica e desista de executá-lo. Ele não poderia ser penalizado. continua. O compromisso por ele firmado quando a obtenção do registro ativo foi cumprido qual seja a apresentação do estudo do projeto básico. Assim, a garantia financeira por ele aportada estaria relacionada a essa etapa. Em seguida, foi feita a nota técnica 516 da SCG de 2014 que tratou, que considerou os 180 dias suficientes, porém, o empreendedor entende que são incompatíveis com o prazo de execução do projeto básico de 14 meses. O que acontece? A função do seguro-garantia é segurar o interessado que elabore presente o projeto básico. O caso em concreto, que trago para a reflexão de vossas senhorias é a solicitação de inclusão de artigo que permita a devolução do projeto básico sem execução das garantias somente no período compreendido entre a entrega do projeto básico e ou o aceite da PELANEL e a aprovação ou não do projeto básico. A matéria foi objeto de contribuição dos empreendedores na audiência pública 57 e na segunda fase agora realizada do ano passado. Para finalizar, a nova resolução deverá contemplar entre outros mecanismos a devolução do projeto básico sem execução, uma vez que o empreendedor cumpriu a execução do projeto básico e após 180 dias desistiu do processo. Ele investiu por 14 meses e constatou a inviabilidade econômica que é um fato novo com a crise econômica de 2015. Era isso. Muito obrigado. A última ostentação será feita pelo senhor Charles Lenz e representante da Bragel. Novamente, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar novamente os diretores e os demais presentes e passar diretamente ao ponto, já que o nosso tempo está um pouquinho menor. da mesma forma que a discussão sobre o estudo de inventário, essa discussão foi muito importante para o segmento. Eu acho que aqui durante a discussão do tema anterior a gente teve a oportunidade de revisitar um pouco da história desse processo e eu diria que a gente não pode deixar de mencionar a realização do workshop que foi em abril de 2014. Organizado pelo diretor Reiv com a participação do diretor Romeu e quase todos os diretores participaram. Eu lembro de uma das questões muito importantes que foram, na nossa opinião, bastante marcantes daquele workshop que foi uma manifestação do diretor Romeu quando disse que o objetivo era simplificar os projetos. E eu lembro da minha manifestação naquele dia que eu disse que uma das grandes preocupações que nós tínhamos na Bragel na elaboração da nossa apresentação era não falar a palavra simplificar porque poderia eventualmente dar a conotação de uma perda de qualidade ou alguma coisa assim. Pois o diretor Romeu foi taxativo nós precisamos simplificar. E eu acho que isso foi uma quebra de paradigma muito importante. A forma como o workshop foi conduzido já bem colocado pelo diretor Reiv levando em consideração não só os aspectos internos da agência mas também os próprios problemas que os empreendedores enfrentam trazendo para a mesa de discussão o setor ambiental e também tratando dos temas econômicos a melhoria dos preços que a gente tem verificado são certamente frutos dessa nova postura desse novo direcionamento que está sendo dado aqui e a gente obviamente vê isso com muitos bons olhos. Eu acho que essa minuta de resolução esse processo que a gente está encerrando hoje ele culmina ou talvez diferentemente de terminar talvez inicie um novo ciclo virtuoso para o segmento de PCHs. A gente encara isso com muito otimismo apesar de toda a crise que a gente vive como o diretor Reiv falou nós continuaremos sem prisão de energia e essa fonte convenhamos ela tem disponibilidade tem empreendedores interessados ela é uma fonte limpa e enfim os recursos são abundantes em nosso país. no processo de audiência pública eu também gostaria de destacar as figuras do diretor Jurosa e também de toda a área técnica da agência em especial do posicionamento da SGC através do Elv e toda a sua equipe. Não foram poucas as reuniões as interações as discussões esse obviamente não é um tema fácil mas a gente evoluiu muito em relação a essa discussão e eu acho que até em alguns aspectos nós falamos eu me lembro de ter comentado com o Elv uma determinada oportunidade eu achei que a Agência estava sendo mais radical do que os próprios agentes não é verdade? Mas de qualquer maneira eu gostaria então de parabenizar novamente a diretoria e toda a equipe tech da Nel nós reconhecemos que o esforço desprendido pelos técnicos foi muito importante a forma como nós participamos também eu acho que a maneira como foi garantida a participação é fundamental em linha geral estamos muito satisfeitos com essa minuta de resolução e eu gostaria de destacar alguns pequenos pontos primeiro a ideia de como pontos positivos a ênfase na simplificação e a amplificação dos critérios de enquadramento de PCH a ideia de termos um foco técnico no inventário e regulatório na fase de autógrafo acho que essa foi uma grande discussão que nós tivemos e conseguimos chegar a isso a um bom termo valoriza a responsabilidade técnica dos agentes sobre os projetos básicos reduz a possibilidade de conflito no caso de mais de um interessado na mesma PCH permite vai permitir a competição durante uma janela específica lá de 90 dias estabelecendo um critério bastante objetivo para a escolha do empreendedor e compatibiliza o prazo de vigência da autógrafo emitida pela NEO de 30 para 35 anos que também era uma das nossas considerações e além obviamente de atualizar todos os procedimentos para CGH que agora tem potência até 3 mega uma série de sugestões que nós que nós debatemos internamente e fizemos foram incorporadas primeiro a permissão de que mais um registro possa participar decorrente dos novos estudos de inventário durante essa janela específica e com critério objetivo permitir a propagação de prazo do DRS ampliar o prazo de entrega dos documentos para fim de outorga dispositivo para enquadrar os PCHs como PCHs aquelas usinas que estão em tramitação e tem potência de até 30 mas com área de reservatório um pouquinho diferente e a modificação da resolução 402 de 2010 para já incorporar essa inserção do sumário executivo para finalizar trazendo de volta o comentário até que o doutor André fez antes com relação a sugestão da questão da garantia especificamente aqui mais direcionada para os projetos que para aqueles empreendedores que já entregaram seus projetos ou seja já atenderam ao objetivo da garantia financeira que seja permitido então a renovação da modalidade seguro-garantia para esses casos específicos era isso muito obrigado pela oportunidade Procuradoria trata-se aqui de fechamento da audiência pública que trata da revisão da norma que trata das PCHs a Procuradoria parte de diversas reuniões com a SGH com a SCG e deu sua contribuição na melhoria de algum desses pontos e nas discussões jurídicas também e também examinou a menuza da resolução normativa que está sendo submetida a essa diretoria e entende que a matéria está em condição de se deliberar Bom, senhores inicialmente tinha pensado em impedir a área até que fizesse uma apresentação mas dado que esse assunto foi tão debatido com as associações internamente com a diretoria eu acho que não há essa necessidade a minha fundamentação é bem curta eu vou citar só alguns pontos mais importantes até porque senão eu ia ficar repetindo tudo aquilo que nós já conversamos ao longo do tempo então ele na verdade nessa segunda fase da audiência pública discutiu-se a proposta de trazer para o campo estritamente regulatório análise necessária para a emissão dos dados de autógrafo de PCH a premissa dessa nova proposição é de que todas as análises até então realizadas repetem aquilo que já foi realizado quando a avaliação dos estudos inventários hidrelétricos do rio onde a usina será implantada e essa proposta de simplificação da análise de PCH contempla a avaliação da aderência dos estudos aos parâmetros definidores do aproveitamento ótico e o uso adequado potencial hidráulico imputando ao interessado a assunção da devida responsabilidade técnica pelo respectivo projeto básico desenvolvido pelas informações prestadas a dispensa de apresentação do projeto básico e apresentação de sumário executivo contendo os elementos essenciais que permita aferir se está ajustado ao potencial hidráulico existente lógico esse sumário é baseado num projeto básico emissão de despacho de registro de intenção de outorga de intenção autórga de autorização ao DRIPCH exclusivamente ao primeiro interessado análise do histórico do requerente quanto ao comportamento de penalidades aplicadas verificação da adequabilidade do projeto básico por meio de emissão de um disparjo registro de adequação do sumário executivo e fim da aprovação do projeto básico e a vigência desse DRS PCH de três anos a licença ambiental de declaração de reserva de disponibilidade hídrica exigíveis apenas para a emissão da outorga isso era o que foi posto posto isso na segunda fase da audiência pública foi recebida 281 contribuições de 27 instituições dentre elas as principais as associações do setor ABAP ABRAGEL APCH e APINI das principais contribuições recebidas cabe destacar aquelas relacionadas a possibilidade de ter mais de um interessado para o mesmo aproveitamento a necessidade de apresentação anel do projeto básico aumento do prazo de vigência da DRI e PCH do enquadramento com o PCH e da emissão e declaração de utilidade pública para usinas de capacidade reduzida quanto a possibilidade de ter mais de um interessado por aproveitamento importante pontuar que a proposta da anel submetida à audiência pública revelava uma preocupação da agência em dar celeridade às análises dos estudos e às instruções processuais com vistas ao autor a experiência da anel revelava que os processos de disputa têm se mostrado ao longo dos anos bastante dispendiosos e ineficientes além disso a análise a agência perdão entendia que permitir que apenas um interessado desenvolvesse os estudos iria ao incômodo da racionalização e do uso eficiente dos recursos disponíveis não obstante as contribuições recebidas durante a audiência pública expuseram a expectativa de todos os interessados que apresentaram contribuições de que a concorrência pelo eixo não se desse pela porta do protocolo da anel ainda que não houvesse consenso sobre o momento em que se daria essa competição e quais em que termos esse daria essa solução essa falta de concordância fez a presente fez-se presente nas inúmeras contribuições recebidas durante as reuniões técnicas da Abragel a APCH e a PIN deve ser reconhecido que essas propostas recebidas apresentaram avanço em relação a proposta original da anel assim a minuta resolução ora submetida a aprovação desse colegiado já contempla as propostas recebidas e permite a emissão da DRI e PCH para mais de um interessado quanto ao critério de seleção a ser adotado buscou-se de alguma forma de seleção que preservasse os princípios do novo regulamento de não análise do projeto básico e de seriedade nas instruções processuais adicionamente o processo de seleção deveria ser o mais objetivo possível de forma a minimizar as possibilidades de recurso e dessa forma a proposta final mantém para os inventários aprovados até a data da publicação da resolução a concessão de um único DRI e PCH ao primeiro interessado que apresentar o requerimento atendendo todos os requisitos exigidos mas para os inventários aprovados após a publicação da resolução por 90 dias a contar da publicação do despacho de aprovação serão concedidos mais de um DRI e PCH por aproveitamento fim desse prazo o DRI e PCH será concedido exclusivamente ao primeiro interessado na hipótese de haver mais de um interessado por aproveitamento com DRI e PCH emitidos será selecionado o interessado que primeiro protocolar na ANEL o sumário executivo acompanhado das correspondentes anotações de responsabilidade técnica e do arquivo digital contendo o projeto base envolvido o prazo 90 dias foi definido considerando o prazo necessário para o exercício de direito de preferência de 60 dias no caso de novos inventários para aquele que desenvolveu o inventário e prazo adicional de 30 dias para dar a devida publicidade aos eixos disponíveis quanto ao não recebimento de projetos base pela ANEL as contribuições foram na linha de ser importante ter um acervo técnico em um repositório de dados para consulta a qualquer tempo pela sociedade para aumentar a confiabilidade do sumário executivo considerando as contribuições recebidas e a alteração da proposta de resolução que estabelece a seleção do interessado que primeiro apresentar o sumário executivo é conveniente estabelecer que o projeto base deverá ser apresentado em formato digital e deverá ser entregue juntamente com o sumário executivo esses projetos deverão ficar disponibilizados no sítio da ANEL na internet para acesso a qualquer interessado caso se verifique que o sumário executivo não corresponde ao projeto básico aprovado o interessado estará sujeito a revogação da DRIPSH execução o prazo proposto inicialmente de três anos foi mantido mas permite-se que agora uma eventual prorrogação de até três anos desde que as dificuldades encontradas pelo interessado sejam devidamente comprovadas e para a comprovação do andamento do processo de licenciamento ambiental e das barreiras encontradas pelo interessado deverão ser apresentados os formulários de solicitação de licença ambiental resposta formal do órgão ambiental quanto às eventuais pendências para emissão do licenciamento solicitação de outros órgãos envolvidos no processo de licenciamento tais como Ministério Público FUNAI FAN etc quanto ao enquadramento com o PCH as contribuições tratam principalmente da exclusão da calha do rio no cálculo da área inundada máximo de 13 km² pelos empreendimentos tal contribuição foi acatada e consta da minuta hora em apreciação foram recebidas ainda diversas contribuições solicitando o registro prévio de CGH antes de sua implantação e da emissão de declaração de utilidade pública para esse empreendimento a emissão de dupla para CGH não é objeto desse regulamento não obstante cabe ressaltar que a dupla é cabível apenas para os empreendimentos objeto de outorga do poder concedente isso porque a outorga precipõe o atendimento ao aproveitamento ótimo nos termos da lei 9074 de 95 significando dizer que o empreendimento otorgado somente poderá ser implantado naquele local definido no inventário do respectivo rio não é o caso da CGH uma vez que essa pode ser implantada em qualquer trecho de um dado rio respeitado a legislação pertinente sem a necessidade de atendimento e aproveitamento ótimo logo não deve haver emissão para esse tipo de empreendimento quanto a solicitação de registro de CGH antes da sua construção é importante observar o que dispõe da lei 9074 que estabelece que esse empreendimento deve ter apenas a sua implantação comunicada a ANEL finalmente concordo com o ajuste nos valores da garantia de registro conforme proposto pela CGH tal medida alinha-se ao entendimento de que o aporte da garantia financeira visa assegurar o compromisso financeiro dos interessados principalmente no momento de registro quando se reserva àquele interessado a oportunidade de uso do bem público ademais tal ajuste fez-se ainda mais relevante considerando que haverá disputa pelo mesmo aproveitamento nessa mesma linha e contemplando as argumentações trazidas durante a AP a proposta submetida à audiência pública foi alterada de forma a contemplar que o DRI e PCH somente poderá ser transferido após a apresentação do sumário executivo dessa forma entendo que com as contribuições recebidas durante a AP foi possível promover avanços ao texto proposto pela ANEL e a proposta ora submetida à apreciação desse colegiado reflete os princípios da análise regulatória da simplificação e da celeridade processual finalmente considerando o alcance das alterações propostas é conveniente a reavaliação dessa proposta após dois anos de sua implementação eu acho que é importante ressaltar que aquele ponto que o Charles colocou é que nós realmente aqueles processos que já estão dentro da agência que estão com seguro garantia e ainda carece de renovação eles poderão ser feitos pelo mesmo tipo de seguro desde que as pequenas alterações que tenham que ser feitas não ultrapasse os 90 dias ou seja aquilo que tenha que ser refeito e demore mais 90 dias sim aí nós entendemos que ele tem que migrar para a nova metodologia pelo exposto e considerando o que consta do processo em tela voto primeiro por aprovar o regulamento que estabelece os requisitos de procedimento para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH conforme minuto de resolução e anexo e determinar que a ECG reavalie nos termos dessa resolução dois anos após a data de sua publicação é o voto em discussão bem aqui é o voto né então eu vou falar um pouquinho nesse momento eu queria também fazer o elogio à iniciativa eu acho que aqui é extremamente importante a simplificação do processo e essa essa diretriz de que o que importa aqui é criar os procedimentos que atinjam o resultado esperado que é a implantação das obras de uma maneira a excelere e a responsabilização dos responsáveis né pela elaboração dos projetos e construção da obra então eu acho que esse regulamento junto com o anterior vai ter um potencial de revolucionar o processo de outorga de IPCH é isso que a gente espera não sendo isso alcançado então em 24 meses como o diretor juroso comentou a gente faz as adequações necessárias para tanto agora aqui juroso eu só queria fazer um comentário de forma no parágrafo 20 a gente aqui no parágrafo 20 está falando que caso se verifique que o sumário executivo não corresponde ao projeto básico aprovado eu acho que não é a palavra aprovada apresentada desculpe está errado todo por acima indica que eu apresentava mas aí depois alguém puxa isso aqui e fala olha tem que aprovar só para adequar esse trechinho também gostaria de parabenizar o diretor jurosa pela condução e instrução desse processo ressaltar o que já foi pontuado aqui o amplo diálogo com as associações e as sociedades na condução desse processo e no que diz respeito às garantias jurosa também concordo com esse encaminhamento que você propõe na linha de que aqueles projetos que aqui nós temos duas situações tem uma de um registro e outra do aceite então aqueles casos em que o aceite foi concedido ou seja o projeto básico está na agência a gente mantém a modalidade original da garantia que foi estabelecida naqueles casos do registro não como o projeto não foi apresentado então a gente já vai ter que aderir a nova proposta e nos casos dos projetos que tem aqui análise é interessante esse aprimoramento que a relatoria do jurosa faz na linha de que caso o projeto que esteja já esteja aqui é mantida a modalidade de garantia então caso seja necessário algum ajuste se esse ajuste ocorrer nos 90 dias se manter a modalidade se for ultrapassar esse processo que tem ajuste que demora mais de ano né então aí a gente também já passa a adotar a nova metodologia de garantias eu acho que essa é uma boa medida e aprimora bastante o desfecho aqui da resolução ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar o regulamento que estabelece os requisitos e procedimentos para a atenção da outorga de autorização para a exploração do aproveitamento de potencial hidráulico com característica de PCH conforme minuta em anexo e também determinar a SCG que no prazo de dois anos nestrua um processo com vistas a revisitar a norma para caso entenda necessário aperfeiçoá-la bem eu proponho que a gente interrompa a reunião e retornamos às 15 horas então bom almoço a todos